Benefícios do gergelim. Olá pessoal, tudo bem? Gergelim é bom para os ossos, previne os efeitos da radiação e os sintomas da diabetes, entre outros benefícios. O gergelim, também conhecido como sésamo, é a semente de uma planta originária do Oriente, de nome científico, sésamo índicum. Além de deliciosas, as sementes de gergelim trazem muitos benefícios, como melhorar a saúde óssea, proteger contra radiação, câncer, hipertensão, diabetes e inflamação. Você pode encontrar sementes de gergelim preto, branco e marrom, quando há casca. Apesar das variações, o valor nutricional entre os diferentes tipos de semente de gergelim muda pouco. As sementes de gergelim contêm 52% de lipídios, gorduras, benéficos e são constituídas por ácidos graxos e insaturados, que contribuem para a redução dos níveis de colesterol. Além disso, elas são abundantes em fibras, proteínas, tiamina, vitamina B6, folato, triptofano e minerais como cálcio, ferro, magnésio, fósforo, manganês, cobre e zinco. Benefícios do gergelim. Reduz hipertensão. O consumo do óleo natural das sementes de gergelim está associado à redução na hipertensão, o que melhora o funcionamento do sistema cardiovascular e ajuda a prevenir várias condições cardíacas. Além disso, a semente de gergelim fornece 25% da ingestão diária recomendada, IDR, de magnésio, um importante vasodilatador, agente que reduz a pressão arterial e que tem outras funções para o organismo. Previne câncer. Com a ampla gama de vitaminas e minerais essenciais presentes nas sementes de gergelim, não é surpresa que o consumo desse ingrediente tenha sido associado a uma redução no risco de câncer. Além dos minerais, as sementes de gergelim contêm filato, um antioxidante que combate os efeitos dos radicais livres. Melhora a diabetes. Os componentes das sementes de gergelim, como o magnésio, têm sido associados à redução de riscos de diabetes e servem para o tratamento de seus sintomas. Além disso, foi demonstrado que o óleo de gergelim pode afetar positivamente a ação de vários medicamentos em pacientes que sofrem de diabetes tipo 2. Ele melhora a funcionalidade da glibenclamida, medicamento para diabetes, e regula ainda mais os níveis de insulina e glicose no corpo, ajudando assim a controlar os sintomas da doença. Faz bem para a saúde óssea. Os níveis impressionantes de minerais essenciais como zinco, cálcio e fósforo encontrados nas sementes de gergelim podem ser grandes amigos da saúde dos ossos. Eles são parte integrante na criação e reparo dos ossos enfraquecidos por lesão ou aparecimento de condições ósseas debilitantes, como a osteoporose. No entanto, as sementes de gergelim contêm compostos naturais, chamados oxalatos e fitatos, que são considerados antinutrientes e que reduzem a absorção desses minerais. Para eliminar o impacto desses compostos, tente embeber, torrar ou germinar as sementes de gergelim. Ajuda a controlar o colesterol. Alguns estudos sugerem que comer sementes de gergelim regularmente pode ajudar a diminuir o colesterol alto e os triglicerídeos, que são fatores de riscos para as doenças cardíacas. Segundo pesquisas, comer mais gordura poliinsaturada e monoinsaturada como as presentes no gergelim, em relação à gordura saturada, pode ajudar a diminuir o colesterol e reduzir os riscos de doenças cardíacas. Além do mais, as sementes de gergelim contêm dois tipos de compostos vegetais, lignanas e fitoesteróis, que também podem ter efeitos de redução do colesterol. Melhora a digestão. O gergelim também contém fibras que são importantes para a saúde do intestino, reduzindo condições como prisão de ventre e diarreia e protegendo a saúde do colo. Reduz inflamações. O alto teor de cobre das sementes de gergelim tem várias funções valiosas, incluindo a redução da inflamação nas articulações, ossos e músculos, reduzindo assim a dor associada à artrite. Além disso, o cobre é um mineral essencial para o fortalecimento dos vasos sanguíneos, ossos e articulações, sendo necessário para a captação adequada de ferro, um componente chave da hemoglobina. Melhora a saúde bucal. Talvez os efeitos mais notáveis do gergelim sejam sobre a saúde bucal. O óleo de gergelim pode ser aplicado na boca interna e externamente, apresentando efeito antibacteriano e adstringente. Ele também reduz a presença de streptococcus, uma bactéria comum que pode causar estragos nas cavidades orais e em outras partes do corpo. Protege contra radiação. Um dos compostos orgânicos presentes no gergelim é o sesamol. Ele tem sido associado à proteção do DNA contra os efeitos nocivos da radiação. A radiação, que pode vir de fontes acidentais ou do tratamento de câncer por quimioterapia e radioterapia, causa danos ao DNA, aumentando a chance de um novo câncer. Nesse sentido, o gergelim pode ser aliado na prevenção desse tipo de dano e, consequentemente, prevenir o câncer. Pele e cabelo. Como mencionado, as sementes de gergelim contêm alto níveis de zinco, um componente vital na formação de colágeno, que fortalece o tecido muscular, cabelo e pele. Além disso, o óleo de semente de gergelim reduz manchas de queimadura e outras marcas na pele, bem como os sinais de envelhecimento precoce. Aumenta a função metabólica. O gergelim também contém uma grande quantidade de proteínas dietéticas, com aminoácidos de qualidade fina, que são essenciais para o crescimento celular saudável, manutenção dos níveis de energia e da função metabólica. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo para ajudar, compartilhe com seus amigos. E quem não for inscrito no canal ainda e gostou do conteúdo, se inscreva. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho